O Sporting foi o campeão do desperdício. A equipa de Alvalade começou o jogo a grande velocidade, mas Carlos Bueno esteve em noite infeliz. João Moutinho foi o exemplo de um meio-campo com grande mobilidade, mas Geraldo esteve impecável. A equipa de Alvalade utilizou um 4-4-2 de Luzangue e de Jaló proporcionou a Bueno nova situação para marcar. O Sporting dominou por completo a primeira parte, mas faltou o golo a Carlos Bueno. Os Sportinguistas até pediram penalti de Antunes, mas foi bola no braço e não o contrário. Isto antes do melhor momento da primeira parte, com o Nani a proporcionar uma grande defesa a Peçanha. Na segunda parte, a única exceção à falta de eficácia, Lietzen aproveitou o passo de Miguel Veloso e pôs o Sporting em vantagem. Em noite não esteve Carlos Bueno, que não conseguiu bater Peçanha num lance que foi precedido de falta. E logo a seguir outra vez Bueno e de Jaló, a repartirem o desperdício perante Peçanha, um guarda-redes em forte. O Sporting não fez o 2-0 e parece que de castigo sofreu o empate. Um grande golo de Cristiano, que tinha acabado de entrar na equipa de passos de voleiro. O Sporting arriscou tudo a partir de aqui, chegou a jogar com 3 defesas, mas pegou a fatura da má finalização, como neste exemplo de Lietzen. No jogo das ocasiões falhadas, também sobrou para Alexandro. Castigo demasiado pesado pelo Sporting, que ficou a 5 pontos da liderança.